Saudações a todos que acompanham essa nova iniciativa da Escola Superior de Advocacia. Nós estamos aqui com o nosso primeiro programa Grandes Pensadores do Direito. É uma iniciativa nova da Escola Superior de Advocacia da UAB de São Paulo. E hoje tem a grandissíssima honra e a enorme satisfação de receber aqui um dos grandes nomes do direito brasileiro. O professor titular da Universidade de São Paulo. O professor José Eduardo Faria, formador de uma geração de grandissíssimos, aliás de muitas gerações de grandissíssimos juristas. E que tem escrito alguns textos de grande relevância, publicados em especial na plataforma da internet Jota. Vocês conseguem acompanhar aí pelos links que aparecem na tela. Alguns endereços desses textos tão relevantes. É sobre o momento atual, sobre essa grande dificuldade política que nós enfrentamos. E também dessas questões sanitárias muito delicadas pelas quais o Brasil, o mundo todo, passa em razão do coronavírus, do Covid-19. Então, professor Faria, gostaria antes de mais nada de agradecer a sua participação. Agradecer mais uma contribuição que o senhor nos traz aqui na Escola Superior de Advocacia. E chamá-lo aqui a compartilhar as suas reflexões com os nossos alunos, com aqueles que nos assistem aqui pelo nosso canal da Escola Superior de Advocacia no YouTube. Em particular, chamando a atenção para uma grande ironia. Eu queria só fazer uma breve consideração antes de passar a palavra. E a ironia de perceber que durante essa crise tão inusitada, tão inesperada, tão insólita. Nós vimos um governo que anunciava uma linha absolutamente liberal. Essa é a linha defendida e advogada pelo ministro Paulo Guedes, pelo presidente da República de uns tempos para cá. De repente, ele se viu numa contingência de adotar algumas políticas que nós poderíamos rotular como keynesianas. Absolutamente intervencionistas. Eu queria provocá-lo a fazer uma análise sociológica, como o senhor costuma fazer e fazer tão bem. É sobre esse momento em que nós vivemos e sobre essas contingências sanitárias, políticas pelas quais o Brasil passa. Boa tarde. É um prazer rever os amigos da ESA. Eu dei aula na ESA há muitos anos atrás e sempre me senti muito bem lá. Boa tarde. Indo direto ao ponto, eu começaria dizendo que dentro de uma perspectiva do momento em que nós vivemos, em que nós temos simultaneamente uma crise de saúde pública, uma crise econômica e uma crise política, eu vou concentrar a minha afirmação, a minha exposição, melhor dizendo, basicamente em torno de três temas. E esses três temas foram objetos de alguns artigos que eu publiquei recentemente no site Jota e no blog O Estado da Arte. Um desses artigos, são artigos ensaísticos, chama-se Libertarismo e Liberalismo em Tempo de Pandemia, e foi publicado no dia 1º de abril deste ano. O segundo texto que eu sugiro à leitura, quem se interessar por isso, chama-se A Saúde Pública entre o Estado e o Mercado. Este texto foi publicado no blog O Estado da Arte, no dia 23 de abril, e deve ser objeto, ele foi expandido sob a forma de um ensaio, deve ser objeto de um livro que está para sair pela Almedina, chamado O Direito e a Covid-19, organizado pelo professor Fernando Rister. E depois eu também publiquei pelo Jota, no dia 9 de maio, um artigo chamado Um Direito Econômico de Guerra, em que eu tento mostrar exatamente aquilo que você, Jorge, chamou de medidas anticíclicas, políticas keynesianas, políticas de inspiração social-democrata, que tentam, num determinado momento, mudar o esquema de regulação, um esquema mais aberto, um plá-mercado, um esquema de natureza liberal, para um esquema mais social-democrata, mais regulador, mais intervencionista, no sentido de favorecer o mais pobre, os mais desvalidos, num contexto de grandes consequências, de grandes tragédias de natureza humanitária. Eu começaria a minha exposição, basicamente, chamando a atenção de vocês para um dado, e peço que reflitam bem sobre o que eu vou mencionar. É uma sutil diferença entre o que nós podemos dizer, o que é uma epidemia e o que é uma pandemia. Quando eu falo numa epidemia, a epidemia é uma enfermidade que é, de alguma maneira, restrita a uma área geograficamente limitada. Ou seja, a ideia é olhar a epidemia e perceber que ela pode se dar na jurisdição de um Estado soberano. Eu posso ter uma epidemia no Brasil, uma epidemia nos Estados Unidos, uma epidemia em Portugal. São epidemias que, de certo modo, recaem sobre os limites de um país, sobre a jurisdição, sobre os limites da soberania de um país. A pandemia é uma epidemia em escala global. A pandemia é uma enfermidade que atinge a todos, geograficamente falando. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que, se nós tivéssemos, tivemos, no passado, um processo de globalização econômica, tivemos um processo de globalização cultural, estamos assistindo a um processo de globalização política, é inevitável que nós tenhamos um processo também de uma tragédia humanitária, como é uma pandemia. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que a diferença entre a epidemia e a pandemia está no fato de que a epidemia é localizada geograficamente nos limites de um território, enquanto a pandemia é global. Qual é o problema que está por trás dessa distinção que eu estou fazendo? O problema que está por trás dessa distinção que eu estou fazendo é, basicamente, o fato de que todas as nossas soluções, do ponto de vista institucional, do ponto de vista do profissional do direito, foram pensadas, primeiro, para epidemias e não para pandemias. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer, basicamente, que toda a nossa visão de mundo no campo do direito, no campo do Estado, da teoria do Estado, da teoria do direito, é uma visão que olha ainda o mundo recortado geograficamente por territórios. É uma visão ainda marcada pela ideia de territorialidade, pela ideia de soberania, pela ideia de Estado-nação, pela ideia de que o Estado tem o controle incontrastável do direito, da aprovação do direito, da produção do direito, nos limites do seu território. E isso, portanto, gera uma questão complicada. Qual é a questão complicada? Se nós vivemos num tempo de pandemia, e a pandemia exige uma intervenção de natureza global, como é que nós podemos pensar juridicamente essa, vamos dizer, esse enfrentamento global, se a teoria do direito foi pensada a partir das revoluções burguesas? A Revolução Anti-Absolutista Inglesa, de 1688, a Revolução Norte-Americana, de 1776, e a Revolução Francesa, de 1789, que forjaram as nossas concepções de Estado de direito, de Estado constitucional, de tripartição dos poderes, de equilíbrio entre os poderes, de soberania, de território e coisas do gênero. E, em segundo lugar, também nós temos de pensar, com um certo cuidado, que, do ponto de vista do momento em que nós nos encontramos, é claramente um momento novo, é claramente um momento de incertezas, é claramente um momento de, vamos dizer, questões que podem envolver rupturas da ordem, bifurcações, podem envolver uma enorme incerteza do ponto de vista das nossas vidas, ou seja, o que eu quero dizer é que nós temos também aí um outro problema na nossa formação, em termos de teoria do direito e em termos de teoria do Estado. É o fato de que a teoria do direito, a teoria do Estado, quando nós olhamos a ideia de Estado representativo, por um lado, e olhamos a ideia de Estado de direito a partir das instituições, que são o judiciário, o legislativo e o executivo, nós vamos percebendo com uma certa clareza que as nossas concepções foram pensadas para tempos normais, e nós estamos vivendo hoje em tempos absolutamente anormais. Em outras palavras, as instituições de direito e as instituições de Estado foram pensadas para sociedades estabilizadas, onde a ordem é a regra e os conflitos são manifestações marginais de desafio. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que nós estamos enfrentando, portanto, uma dupla insegurança. A primeira insegurança é o fato de que nós olhamos a questão da pandemia a partir do olhar nacional, a partir do olhar da epidemia e não da pandemia. Em segundo lugar, olhamos os instrumentos jurídicos a partir da ideia de que eles foram forjados para tempos mais tranquilos, com sociedades mais integradas, onde aquilo que eu chamei de ordem é a regra e os conflitos são manifestações marginais de desafio. Na realidade, o que eu quero dizer é que, nesse momento, se nós olharmos para a teoria do direito, se nós olharmos para a teoria do Estado, se nós olharmos para a formação que todos nós tivemos, as nossas faculdades, onde nós estudamos e nos formamos, nós vamos perceber que nós fomos muito bem treinados para lidar com a aplicação do direito e com a defesa do Estado de direito em sociedades intáveis, em sociedades integradas. E, no entanto, o que nós temos hoje é exatamente o oposto. Sociedades com forte processo de mobilidade social descendente, agravamento das tensões sociais, agravamento das desigualdades regionais, um fortíssimo desemprego conjuntural e estrutural, uma incapacidade de pensar questões novas dentro do direito, ou seja, o que eu quero é chamar a atenção para o fato de que tanto a teoria do Estado quanto a teoria do direito estão lidando com coisas novas, estão lidando com desafios novos, estão lidando com uma série de questões para os quais a teoria do direito e a teoria do Estado não têm, necessariamente, respostas para dar. Se tiver respostas, não são respostas coerentes, são respostas anômalas. Um jurista pode dizer algo aqui, um cientista político pode dizer algo ali, mas nós não formamos com isso uma visão sistêmica de como é pelo direito, de como é que pelo direito nós podemos enfrentar essa pandemia. No entanto, quando nós levantamos essa pergunta, não estaríamos vivendo num momento de esgotamento da nossa formação profissional? Não estaríamos vivendo num momento de esgotamento da nossa percepção da teoria do direito, da teoria do Estado? Quando eu levanto essa questão, hoje, eu sou obrigado a lembrar que essa questão aparentemente é nova, mas, na sua essência, ela não é tão nova quanto parece. Na sua essência, essa é uma discussão que já foi travada, por exemplo, em 2008, quando nós tivemos a crise financeira. Quando quebrou o Lehman Brothers, nós tivemos aquele efeito dominó no sistema financeiro europeu, no sistema americano, com uma quebradeira de 90 a 100 bancos, não é? Os mercados financeiros se desarrumaram, nós tivemos depois a chamada troika, não é? As organizações multilaterais, liderados pelo Banco Mundial, pela União Europeia, pelo Fundo Monetário Internacional, intervindo nos países em desenvolvimento ou nos países mais fracos da Europa, como era o caso de Portugal, da Espanha, da Itália e da Grécia. Tudo aquilo, na realidade, de certo modo, antecipou o que nós estamos vendo hoje. Me lembro que, há 12 anos atrás, eu também escrevi muito sobre aquilo e me perguntava, será que na teoria do direito e na teoria do Estado nós temos categorias normativas, nós temos uma visão de mundo sistêmica, nós temos uma formação técnica e profissional, nós temos mecanismos jurídicos e políticos capazes de dar conta de uma crise que é global, de uma crise para a qual nós não temos tanta experiência? Eu imagino que, possivelmente, nenhuma das pessoas que me esteja ouvindo tenha vivido a crise de 29, não é? Até porque, se tivesse vivido a crise de 29, a essa altura estaria com mais de 100 anos ou perto de 100 anos. O que eu quero dizer é que nós estamos novamente vivendo uma questão que já passou há 12 anos atrás e já passou em outras oportunidades, não é? Essa questão diz respeito ao fato de que, em algumas dimensões da nossa vida social, há problemas, há perguntas, há dilemas para os quais nós não temos resposta. E esse é um desses momentos, não é? Nós não temos respostas éticas, há problemas e questões éticas e sociais, não temos resposta para certos problemas de natureza política e não temos resposta para certos tipos de problemas de natureza econômica. Por exemplo, do ponto de vista ético e moral e ético e social, a teoria do direito, a ciência política, demoraram muito tempo para entender determinadas questões como eutanásia, determinadas questões como aborto, manipulação genética, pesquisas com célula-tronco. Nós vamos perceber liberdade religiosa, liberdade de ensino, nós vamos perceber que essas discussões são discussões que têm sido fortemente pautadas nos tribunais superiores nos últimos 10, nos últimos 20 anos. Não são, portanto, questões tão novas, mas essas questões nos parecem novas e muitas vezes nós permanecemos indecisos diante dessas questões porque a teoria do direito e a teoria do Estado muitas vezes não conseguem respondê-las com o mínimo de coerência, com uma visão sistêmica e por aí vai. Ao mesmo tempo também, nós podemos perceber as dimensões políticas e as questões que a globalização nos trouxe. Em outras palavras, hoje, cada vez mais, nós temos uma interconexão mundial que criou cadeias de decisões que alteram a dinâmica dos sistemas políticos nacionais. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que nós começamos a perceber que o aparecimento de um número cada vez mais expressivo de organismos multilaterais, de organismos supranacionais, esse movimento, de certo modo, leva a um esvaziamento do processo legislativo nacional, leva a um esvaziamento da titularidade da iniciativa legislativa dos parlamentos nacionais, desloca a parte da produção da legislação para esses organismos multilaterais que vão, de alguma maneira, pasteurizando, vão harmonizando, vão convergindo os institutos jurídicos das diferentes famílias jurídicas numa espécie de um novo ordenamento mundial que tem uma única característica. Qual é essa característica? É a característica, fundamentalmente, do direito anglo-sexônico. Se o processo de globalização foi liderado pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e seus países satélites como Austrália, Canadá e Nova Zelândia, é natural, portanto, que a globalização econômica produza um direito globalizado e que esse direito globalizado tenha uma forte influência do direito anglo-sexônico da Common Law. E nós, aqui no Brasil, na América Latina e na Europa Latina, sempre praticamos a Civil Law, ou seja, a nossa origem não é a origem de um direito anglo-sexônico, mas é a origem de um direito franco-românico, de um direito germano-românico. E o que nós vínhamos assistindo até recentemente era claramente um processo de contaminação, de colonização, de apropriação dos institutos jurídicos da Civil Law pelos institutos jurídicos da Common Law. E aqui no Brasil, durante muito tempo, essas questões eram tratadas muito mais na ótica de um certo nacionalismo meio rastaquera do que discussões mais aprofundadas capazes de perceber exatamente isso que eu estou chamando de uma interconexão mundial que cria cadeias de decisões que alteram a dinâmica dos sistemas políticos nacionais. E do ponto de vista econômico, também nós temos aqui uma série de problemas que do ponto de vista do direito, da teoria do direito, da teoria do Estado, nós temos tido dificuldades em pensar. Primeiro, o que é que nós temos tido do ponto de vista econômico? Nós temos tido uma integração dos mercados por meio de novas tecnologias de comunicação. ao mesmo tempo, o comércio também se transterritorializou. Ou seja, nós temos comunicação em tempo real e temos um processo de transterritorialização dos mercados. Quando nós olhamos a teoria do direito do século XX, quando nós olhamos a teoria do Estado do século XX, ela é uma teoria do direito, ela é uma teoria do Estado que tem como contraponto histórico uma noção de território, uma noção de soberania, uma noção de fronteira. E o que eu estou querendo dizer é que nós estamos vivendo num momento de transfronteirização, de transterritorialização dos mercados. Além disso, também nós estamos percebendo com uma certa clareza um processo cada vez mais de deslocamento da produção, principalmente da produção industrial, por parte das grandes empresas, para países onde o custo de produção é muito baixo. Em outras palavras, quando nós olhamos a movimentação, ou melhor, a localização dos complexos industriais no mundo na virada do século XX para o século XXI, o que nós vamos perceber é basicamente um deslocamento de grandes fábricas nos Estados Unidos e na Europa Ocidental para o leste europeu e para a Ásia. Esse deslocamento é o que no direito nós chamamos de fenômeno de relocalização industrial, um fenômeno de, na sociologia do direito americano, de walmartização da produção industrial. significa que as empresas mundiais, os grandes conglomerados mundiais, que continuarão tendo sede nos Estados Unidos ou na Europa, continuarão sendo empresas de capital aberto, nas bolsas de Nova York, nas bolsas de Londres, nas bolsas de Paris, Frankfurt e nas bolsas asiáticas, elas continuarão sendo dirigidas por valores ocidentais, por uma visão ocidental de mundo, mas, na perspectiva de reduzir custo de produção, a área, vamos dizer, intensiva de mão de obra dessas empresas é transferida da Europa, dos Estados Unidos ou para o leste europeu, onde se tem uma mão de obra altamente qualificada, mas um custo muito baixo em matéria de direitos sociais, ou então elas vão para a Ásia, onde vocês têm ali um trabalho semi-escravizado ou um trabalho quase escravizado e, ao mesmo tempo, vocês têm ditaduras políticas e nós percebemos claramente que, quando nós temos ditaduras políticas, nós não temos direitos do trabalho, não temos direitos previdenciários, não temos direitos sociais, não temos direitos de um modo geral. Na medida em que, nos países asiáticos, não há direitos e, na medida em que, nos países do leste europeu, os direitos são pequenos ou os direitos são menores do que os que nós encontramos na Europa Ocidental, nos Estados Unidos ou na América Latina, nós vamos perceber que as grandes empresas mundiais se conscientizaram com uma certa clareza de que, no mercado globalizado, o que importa é preço, para se obter o benchmarking e mantê-lo, a empresa, no seu benchmarking, como a, lucrando, competindo, o máximo de lucratividade, o máximo de produtividade, o máximo de competitividade, é preciso que elas tenham preço, elas sejam competitivas na base de preço. Elas descobrem, no cálculo, não é, dos seus custos, que se elas transferirem as suas empresas, as suas fábricas de intensivas e mão de obra, de uso intensivo e mão de obra, para o leste europeu ou para as ditaduras asiáticas, o custo jurídico, o peso do custo jurídico em cima da composição final, do preço final, dos bens e serviços exportados por essas empresas, cai. Em outras palavras, nós estamos percebendo claramente, portanto, o que? Um fenômeno de relocalização industrial, de transferência de complexos empresariais, não das sedes, não da gestão, não do marketing, mas da produção intensiva e mão de obra, de países ocidentais, para ditaduras asiáticas. Isso nada mais é do que um dumping das ditaduras, um dumping social das ditaduras asiáticas, sobre as democracias ocidentais. Ou seja, todas essas questões apareceram, não é? Do dia para a noite, essas questões são observadas por alguns teóricos do direito, por alguns cientistas políticos, mas essas questões eram observadas ainda com algum cuidado, como objeto de teses acadêmicas. Mas hoje, elas viraram problemas concretos que exigem formulação de políticas públicas. E quando nós olhamos essas mudanças nos últimos 20 ou 30 anos, nós vamos perceber que nós temos lá atrás, portanto, na virada do século XX para o século XXI, uma tensão política que o Jorge mencionou dois minutos atrás. Essa tensão é uma tensão entre liberalismo e social-democracia. Ou, se vocês quiserem, essa é uma tensão entre governabilidade e legitimidade. Ou, se vocês quiserem, essa é uma tensão entre mais Estado e menos Estado por um lado e mais mercado ou menos mercado por outro lado. Quando nós olhamos o mundo na virada do século XX para o século XXI, ele estava preso basicamente a essa tensão, a essa polaridade entre governabilidade, ou seja, controle da inflação, estabilidade monetária, equilíbrio fiscal, Estado enxuto e, de outro lado, legitimidade. Ou seja, o reconhecimento dos direitos sociais, a multiplicação dos direitos sociais, a expansão do direito do trabalho, a expansão do direito previdenciário, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que isso gera custo. Quanto mais direito, mais custo. E isso vai começar a gerar um debate em que, quanto mais a socialdemocracia trabalha na linha de expansão dos direitos, portanto, na expansão da legitimidade do Estado democrático de direito, atendendo a população de baixa renda, mais os teóricos da governabilidade, mais os teóricos do liberalismo vão dizer que isto vai, de certo modo, levar o Estado a se tornar um Estado pesado, ineficiente, e o Estado perderia. Não há condição de liderar uma economia competitiva num processo de globalização, perdendo mercados para os países asiáticos e provocando desemprego nos países ocidentais que tinham Estados de natureza social-democrática. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que esse foi o grande debate depois da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos um grande período após 1945, após 1948, com a chamada governança de Bretton Woods, por meio do Banco Internacional de Reconstrução Econômica, o Fundo Mundial e o antigo GAT, hoje a Organização Mundial do Comércio, a década de 1950, de 1960 e de 1970 foram décadas de fortíssimo crescimento econômico. Esse crescimento se deu em cima de um modelo de produção baseado no eixo automotriz e o eixo automotriz, quer dizer, automóveis, caminhões, ônibus, foi escolhido entre outros motivos porque ele agregava tecnologia para o led e partia de uma matriz energética muito barata que era o petróleo. A partir da década de 1970 para 1980 as condições mudaram e na medida em que as condições mudaram o que nós vamos perceber basicamente o que nós vamos perceber basicamente é que a matriz energética vai ser fortemente atingida pela criação da organização dos países exportadores de petróleo e com isso o que nós vamos perceber é o acirramento desse embate entre a social democracia e liberalismo e no acirramento desse embate entre social democracia e liberalismo nós vamos perceber que basicamente o liberalismo vai vencendo vai tomando corpo ocupando os espaços da social democracia e isso começa a ficar nítido notadamente nos Estados Unidos com a vitória de Reagan nos Estados Unidos e na Inglaterra com a vitória da então deputada e depois primeira ministra Margaret Thatcher. Nós vamos perceber claramente que a crise do petróleo altera as condições de funcionamento da governança global altera as condições do funcionamento do capitalismo do Estado do pós-guerra e com isso depois de 30 anos chamados 30 anos gloriosos de políticas keynesianas de políticas de regulação de políticas de estímulo ao produtor nacional nós vamos ter claramente um processo de enxugamento do Estado um processo de desconstitucionalização de direitos um processo de flexibilização de direitos do trabalho um processo de deslegalização de institutos jurídicos a chegada das reformas de primeira e de segunda geração do Banco Mundial e nós vamos ter claramente aí o advento de um liberalismo que vem bater no Brasil com o plano real do governo Fernando Henrique quando eu menciono essa tensão entre esses dois polos eu estou querendo dizer que a vitória se deu a partir das forças da governabilidade o plano real é um plano cuja meta era garantir a governabilidade enxugando as despesas do Estado aumentando os tributos deslegalizando certos direitos desconstitucionalizando certos direitos desburocratizando a administração pública desjudicializando ou seja uma série de medidas que de certo modo eram flagrantemente promercado mas quando nós olhamos o liberalismo no seu conjunto nós temos de perceber que o liberalismo tem uma dimensão de natureza política e tem também uma dimensão de natureza econômica o que eu quero dizer com isso é que o liberalismo tem a possibilidade de ser comparado como o verso e reverso de uma mesma moeda o que eu estou querendo dizer com isso eu estou querendo dizer com isso que o liberalismo tem uma noção de economia uma economia de mercado pró-mercado que trabalha a partir do cálculo racional que o consumidor faz que o empreendedor faz mas ao mesmo tempo a economia também tem uma dimensão de natureza política ela trabalha por exemplo com a ideia de uma proteção à propriedade privada ela trabalha com a ideia de obrigação dos contratos de cumprimento dos contratos ela trabalha com a ideia de intervenção no mercado para evitar manipulação de preços e o abuso do poder econômico ela trabalha com a ideia de um controle administrativo de defesa do mercado que é a política de natureza antitruste o direito antitruste ou seja nós vamos perceber que há uma conjugação entre a ideia de uma política do ponto de vista político como ela dizendo a ideia de um liberalismo que valoriza as liberdades públicas a autonomia do indivíduo a propriedade privada a livre circulação de mercado mas ao mesmo tempo economicamente também admite que há falhas de mercado que o Estado tem de intervir tem de favorecer o mais pobre muitas vezes em alguns momentos de falhas de mercado o Estado tem de adotar políticas de natureza anticíclicas políticas keynesianas e por aí vai o que nós temos hoje? o que nós temos hoje é a vitória do liberalismo principalmente na virada do século XX para o século XXI mas nessa virada do século XX para o século XXI esse liberalismo que vai prevalecer não necessariamente é aquele liberalismo forjado pelas revoluções inglesa francesa e americana que fundia como eu disse como verso e reverso de uma mesma moeda uma preocupação política e uma preocupação econômica se nós olharmos isso está claríssimo no atual governo brasileiro isso está claríssimo no governo Trump se nós olharmos nesse momento nós vamos perceber se fala assim em liberalismo mas é muito mais um liberalismo econômico do que um liberalismo político se nós olharmos a ideia de conquistas civilizatórias como liberdades públicas cumprimento de contratos certeza jurídica segurança do direito o direito devido ao processo legal tudo isso de certo modo ou está sendo esquecido ou está sendo relegado para segundo plano ou está sendo jogado para debaixo do tapete o que se tem hoje é claramente uma perspectiva de um liberalismo econômico e esse liberalismo econômico é um liberalismo que não tem nenhuma sensibilidade de natureza ética não tem nenhuma sensibilidade de natureza moral ele trabalha com a ideia de que tudo aquilo que é Estado é ruim por princípio trabalha com a ideia que o máximo que o Estado tem é de se caracterizar por meio de intervenções pontuais ou intervenções secundárias ou emergenciais ou seja o que deve prevalecer é basicamente o mercado o mercado o mercado é canonizado ele é glorificado e é valorizado acima de tudo a ideia de uma hiper responsabilização do indivíduo quer dizer não tem mais o direito social não tem mais direito providenciário não tem mais os direitos trabalhistas cada indivíduo tem de lutar pela sua própria vida cada indivíduo tem de lutar para se afirmar a métrica de afirmação é quanto o indivíduo acumula ao longo do tempo de vida útil e com isso o que é que nós temos? nós temos claramente um processo de liberalismo econômico que vai entre outras coisas desfigurando o Estado vai prostituindo o Estado vai corrompendo o Estado ou seja tudo aquilo que puder ser privatizado pode ser privatizado nós vamos começar a perceber a privatização de empresas estatais nós vamos começar a perceber o pedagiamento das estradas nós vamos começar a perceber a privatização de serviços essenciais e a cobrança de tarifas via jogo de mercado e não por critérios de natureza social nós vamos começar a perceber claramente que muito da questão da pandemia muito dessa questão que nós estamos discutindo hoje está associada a esse tipo de liberalismo que vai prevalecer naquele confronto entre governabilidade e legitimidade ainda recentemente os jornais europeus têm trazido muito à tona essa questão a situação crítica que foi tomada pela Espanha da pandemia da Covid-19 com números brutais de mortes diários a questão que se ocorreu também na Espanha na Itália na Espanha e na Itália e o que vem ocorrendo aqui no Brasil tudo isso está de certo modo atrelado a essa concepção de um liberalismo econômico em detrimento de um equilíbrio entre a dimensão econômica e a dimensão política do liberalismo e ainda dois dias atrás os jornais europeus diziam exatamente isso não é? os destruidores do sistema de saúde são os liberais extremistas são os liberais extremados melhor dizendo aquilo que na ciência política hoje nós estamos chamando de ultraliberais neoliberais ou de libertários não é? ou seja são os liberais que deixaram de lado a dimensão política do liberalismo para se concentrar no liberalismo econômico se tornaram extremistas se tornaram libertários não é? e de certo modo esses libertários foram privatizando tudo o que eles podiam pela frente e inclusive privatizaram um quinto das unidades de terapia intensiva na Europa um terço dos clínicos gerais e com isso permitiram que os planos de saúde não é? acabassem investindo em terapias caras para ricos enquanto o sistema público vinha sendo cada vez mais corroído cada vez mais deteriorado cada vez mais desprezado quando nós olhamos isso no Brasil é o que nós temos nós temos claramente uma equipe econômica que é uma equipe ultraliberal que é uma equipe que vem daquela mentalidade de Chicago não nos esqueçamos que aquela mentalidade de Chicago é a mentalidade que está por trás das políticas de primeira geração do Banco Mundial que são as políticas do consenso de Washington são políticas macro e nós temos em seguida na segunda geração as reformas microeconômicas que são reformas de natureza mais pontual desculpe mais localizada entre as reformas microeconômicas nós temos as reformas do código processo civil e penal nós temos a reforma previdenciária a reforma trabalhista a reforma tributária a reforma federativa e por aí vai o que nós vamos perceber é que no Brasil essas reformas foram fortemente condicionadas por economistas vindos de Chicago quer dizer se nós olharmos nós tivemos o segundo mandato da presidente Dilma Joaquim Levy que tem essa mentalidade de que vem de Chicago estamos com o ministro da economia que vem de Chicago Paulo Guedes e nós estamos vivendo exatamente no momento em que esses economistas pró-mercado excessivamente pró-mercado de um lado não são capazes de entender como reagir a uma pandemia ao mesmo tempo não são vamos dizer simpáticos às medidas anticíclicas às chamadas medidas keynesianas anticíclicas que são medidas de tentar deter esse processo despejar dinheiro na economia lidar com políticas de focalismo para permitir a sobrevivência das populações de baixa renda e com isso eles retardam ou eles dificultam o combate ao avanço da pandemia ao mesmo tempo esses economistas na sua maior parte não vieram da economia real eles vieram da economia financeira eles vieram da economia abstrata muitos desses economistas não foram capazes de administrar uma quitanda não tem a menor ideia do que é como é que se fabrica uma vassoura ou não tem a menor ideia de como é que se trabalha na cadeia produtiva de um simples lápis são economistas de bancos mas não os bancos comerciais e bancos de investimento são os economistas que falam em operações estruturadas que falam em arbitragem de moedas que trabalham com movimentos especulativos e coisas do gênero e com isso nós temos claramente o agravamento daquilo que eu mencionei mas no momento de crise pandêmica em que as categorias tradicionais que nós temos as categorias tradicionais que nós temos do ponto de vista do direito do Estado estão em crise esses economistas não conseguem dentro de uma visão clássica uma visão clássica de que eles trabalham com mercados globalizados por um lado mas por outro lado o Estado não intervém eles não conseguem dar conta e nós temos aí uma série de confusões essas confusões acabaram gerando uma série de problemas limites que nós temos tido que nós temos enfrentado e alguns desses problemas eu gostaria de chamar a atenção de vocês primeiro o problema que eu chamo a atenção de todos vocês e esses problemas são dramáticos não é primeiro dos problemas para os quais para o qual eu chamo a atenção de vocês diz respeito a esse fenômeno da relocalização industrial a relocalização industrial como eu disse a homatização da produção industrial levou é decorrente melhor dizendo do dumping social das ditaduras asiáticas sobre as democracias ocidentais a obsessão pelo produtivismo barato a obsessão pela lucratividade a qualquer preço a obsessão por retornar o investimento aos acionistas fez com que as grandes empresas valorizassem apenas e tão somente o custo baixo de produção e com isso elas concentraram principalmente na área de tecnologia leve e principalmente na área de produtos manufaturados de massa a produção nas sociedades asiáticas dos países asiáticos e isso acabou num primeiro momento dando um enorme retorno financeiro aos investimentos dos complexos empresariais mundiais mas no momento em que nós tivemos a pandemia isso acabou levando a um estrangulamento por quê? porque vejam o que aconteceu com máscara hospitalar vejam o que aconteceu com os respiradores mecânicos vejam o que aconteceu com os equipamentos hospitalares produzí-los na Alemanha produzí-los nos Estados Unidos produzí-los no Brasil onde há direitos é caro na medida em que produzir não é? para essas empresas significa produzir onde o custo é baixo o país onde o custo de produção era mais baixo era a China não havia lá propriamente um direito do trabalho consolidado há muito trabalho escravizado como eu já disse um trabalho sendo escravizado de tal maneira que com isso houve uma fortíssima concentração da produção desses bens intermediários e de tecnologia leve na China e quando veio a pandemia a China consumiu todos esses produtos ela própria ela não mais os exportou e com isso do dia para a noite o mundo ocidental ficou sem equipamento hospitalar ficou sem respirador mecânico e sem máscara ou seja o que houve foi uma espécie de truncagem das cadeias globais de valor as cadeias globais de valor são interconectadas na realidade elas são compostas integradas por empresas que trabalham interconectadas no mundo inteiro quando uma delas monopoliza a vamos dizer a oferta de insumos na hora em que ela entra em crise esse país essa economia entra em crise ela trava todo o processo se vocês olharem nós temos uma série de produções no Brasil paradas porque nós dependemos de insumos chineses que não estão chegando a mesma coisa na Europa que tem produção parada não pela pandemia mas tem produção parada porque não estão chegando insumos chineses tudo isso de certo modo foi redescoberto e essa redescoberta nós já sabíamos os mais críticos sabiam essa redescoberta ou essa descoberta se vocês quiserem começa a exigir uma resposta não apenas dessas grandes empresas mundiais elas perceberam o que? elas perceberam que elas estão afetadas na sua lucratividade elas estão paradas porque elas dependem de insumos que são monopolizados pela China elas descobriram que é melhor abrir mão de parte da sua produtividade ou parte da sua produção muito baixa em termos de custo e começar a criar em outros países bem distantes novos polos produtores desses bens intermediários elas vão ter num determinado momento para permanecerem ativas numa economia globalizada de trabalhar numa linha de não depender mais de vamos dizer países que monopolizam a produção uma oferta de bens intermediários e isso vai de certo modo exigir novos contratos novos contratos de empresa novos contratos de trabalho novos contratos de produção isso vai exigir advogados com uma formação interdisciplinar isso vai exigir advogados com uma formação em duplas famílias jurídicas a família franco-românica que é a família do direito que nós encontramos na Europa Ocidental principalmente na Europa Latina e na América Latina e a Comulol ou seja o que nós vamos perceber aí é claramente do ponto de vista da teoria do direito a necessidade de uma formação capaz de perceber que o advogado operador jurídico perceba claramente o que aconteceu não é? o que aconteceu do ponto da economia foi a vitória de um conceito de libertarismo e não de um conceito de liberalismo esse conceito de libertarismo é um conceito que valoriza a hiper responsabilidade do indivíduo no mercado é um conceito que valoriza o vencedor é um conceito que leva a um darwinismo social e é um conceito que permitiu que as empresas concentrassem a sua produção na Ásia para produzir mais barato em países ditatoriais e elas ficaram reféns da produção desses países quando veio a pandemia elas vão ter de sair deixar algumas fábricas lá claro mas elas vão ter de criar alternativas para não paralisarem no futuro as suas produções quando nós tivermos novas crises e essas crises atingirem a Ásia isso tudo vai exigir um processo de deslocamento um novo processo de deslocamento dessas entidades empresariais dessas unidades empresariais e isso também vai exigir medidas protecionistas dos estados em outras palavras aqueles estados que foram objeto de uma política libertária aqueles estados que foram objetos como é o caso do Brasil nas medidas provisórias do ministro Paulo Guedes todas essas medidas provisórias não sei se vocês viram elas caminham na linha de um liberalismo extremado vocês querem emprego não podem ter direito do trabalho porque direito do trabalho ela implica custo a medida provisória da carteira verde e amarela praticamente não só permite a contratação de jovens de 18 a 28 anos sem direitos sociais como ainda vai taxar o seguro desemprego e por aí vocês vão percebendo com uma certa clareza como é que isso vai caminhando na linha desse darminismo social só que nesse momento de crise os governos nacionais perceberam o erro cometido de terem se deixado levar para esse libertarismo o que nós estamos percebendo nesse momento nesse momento nós estamos percebendo se por um lado as empresas globais começam a descobrir a necessidade de manter as cadeias globais produtivas abrindo fábricas às pressas em países não asiáticos para que a sua produção o consumo de bens intermediários não seja interrompido nós não temos uma não tenhamos uma paralisia em cadeia um efeito dominó por outro lado os estados nacionais estão em função de problemas locais em função de problemas regionais em função dos problemas da especificidade do continente onde eles atuam esses estados estão dramaticamente trabalhando no sentido de revitalizar suas políticas públicas não é? seus programas sociais e isso exige novos padrões de regulação por isso é que eu tenho trabalhado muito com o conceito de direito de guerra sanitária não é? toda guerra conduz à necessidade de uma situação emergencial onde muitas vezes nós podemos suprimir direitos não é? e o que eu estou querendo dizer é que eu estou exatamente tentando entender o atual momento como um momento de guerra não uma guerra militar mas uma guerra de natureza de saúde pública uma guerra sanitária e nessa guerra de saúde pública nessa guerra sanitária isso me faz lembrar pela experiência que nós acumulamos através da história da sociologia e da economia política a experiência americana tanto na segunda guerra mundial quanto principalmente ali na altura de 1928 1929 quando nós tivemos a saída do presidente Hoover e a entrada do presidente Roosevelt e a crise das bolsas de valores principalmente da bolsa de Nova York em 1929 o que nós tínhamos ali era uma situação que guarda alguma semelhança com o que nós temos no Brasil Hoover era um homem altamente era um economista brilhante mas um pouco teimoso mas era um homem que acreditava piamente no mercado e para vocês terem uma ideia ele acreditava tanto no mercado que ele de certo modo disse que não fazia sentido algum o Estado a entrar na crise de 1929 para compensar o prejuízo daqueles investidores cujas ações haviam se derretido e a economia entrou numa crise nós temos uma memória daqueles pessoas se jogando nos prédios mais altos da 5ª avenida etc etc um processo brutal de proletarização da classe média um processo brutal de empobrecimento das classes assalariadas e por aí vai e aí nós vamos verificar exatamente a chegada de um homem com uma mentalidade que mais tarde nós chamaríamos de keynesiana mas com uma mentalidade mais intervencionista que foi o Roosevelt e que o Roosevelt vai criar exatamente o New Deal e esse New Deal é exatamente o que alguns países estão fazendo o que é esse New Deal é sair de uma situação de um Estado pouco regulador sair de uma situação de um Estado pouco intervencionista sair de uma situação em que o Estado liberou tudo para o mercado sair de uma situação em que nós não percebemos as falhas de mercado e tentar conter essas falhas de mercado a partir de um padrão emergencial de regulação o que fez o presidente Roosevelt por exemplo em alguns momentos ele substituiu a legislação antitrust ele permitiu manipulação de preços ele permitiu a concentração do poder econômico mas impôs cláusulas sociais o que é que ele impôs? ele impôs por exemplo que as empresas que tivessem com abuso de concentração do poder econômico que elas garantissem um piso salarial mínimo e um nível mínimo de empregabilidade ele impôs uma série de medidas semelhantes aqui e ali nos diferentes setores econômicos nos diferentes ramos de atividade e com isso ele foi criando condições para de um lado permitir que a economia se revitalizasse mas é um custo social muito mais baixo do que os liberais clássicos americanos imaginavam naquele momento há um período inclusive na altura de 1930 para 1931 que muitos conservadores caminham na linha de questionar a constitucionalidade das medidas do New Deal entre as medidas do New Deal nós tivemos a admissão de uma constitucionalidade da National Recovery Agency que era uma agência que de certo modo procurava trabalhar quase na linha de uma medida provisória que foi baixada aqui no Brasil passando um pouquinho por cima da autonomia dos prefeitos da autonomia dos governadores dentro de uma linha de uma articulação de natureza nacional com políticas de recuperação econômica e de certo modo o Suprema Corte Americana que naquele momento era fortemente integrada por magistrados de corte liberal de corte liberal clássico eles consideraram inconstitucional a criação dessa agência que era uma agência nacional de coordenação de todos os poderes instituídos nos Estados Unidos como sendo inconstitucional porque segundo esse juiz ela era aspas comunista fecha aspas foi uma demora foi uma luta muito grande porque isso exigiu que o Roosevelt esperasse alguns ministros do Supremo da Corte Americana da Suprema Corte morrerem para indicar outros e ao mesmo tempo aumentou também o número de ministros da Corte para mudar os critérios de interpretação o que eu estou dizendo tudo isso nós estamos vivendo exatamente agora uma espécie de um refluxo em tudo aquilo que eu falei eu disse que nos últimos 20 ou 40 anos já tivemos um processo avassalador de globalização nesse processo os Estados Nacionais estão voltando à tona estão redescobrindo a necessidade de intervir nós estamos percebendo claramente a necessidade de direitos emergenciais ou de medidas emergenciais que suprimam alguns direitos mas que protejam outros isso tudo esbarra em direito adquirido isso tudo gera uma discussão que tem que ser pensada em termos muito amplos em termos nacionais e o que nós temos tido em alguns casos e aí eu chamo muito a atenção para o que nós temos tido no Brasil é exatamente o fato de que a política brasileira nesse momento se encontra desorganizada exatamente por falta de um presidente da república que pense o Brasil como um estadista e não como um tenente aposentado com a patente de capitão que nunca chefiou mais do que 15 pessoas e que só pensa nele e na família e numa ideia de reeleição dentro de um processo quase absolutamente translocado de conflituosidade da sociedade brasileira o que é que eu chamo a atenção de vocês? Eu chamo a atenção para esse tipo de tensão que nós estamos vivendo em momento algum ele trabalhou qualquer plano nacional com o mínimo de consequência e responsabilidade de combate ao avanço da covid-19 ao mesmo tempo ele também criticou as políticas de isolamento dos prefeitos e as políticas de isolamento social dos governadores ao mesmo tempo ele vai tumultuando a atividade legislativa vai tumultuando a atividade do judiciário e com isso o que é que nós percebemos? nós vamos perceber algo que hoje é mais claro é mais inteligível para a população lá atrás quando foi decretado o estado de calamidade pública foi baixada logo em seguida uma medida provisória não tenho de cabeça os dias mas foi baixada uma medida provisória que o Supremo Constitucional declarou inconstitucional que dava ao presidente da república a possibilidade de intervir na autonomia dos prefeitos e dos governadores e com isso ele começou a fazer um discurso eleiçoeiro irresponsável inconsequente de que ele iria suspender as políticas de isolamento porque elas vinham de alguma maneira liquidando as atividades econômicas a campanha dele nunca foi financiada por grandes empresários os grandes empresários das grandes empresas brasileiras não apoiaram esse presidente da república no setor empresarial ele foi apoiado por pequenos ou médios varejistas e as políticas de isolamento dos prefeitos e governadores fecharam no comércio e fechando o comércio prejudicaram os varejistas então ele fazia um discurso absolutamente desonesto de que aquilo gerava o desemprego e que a covid-19 era uma gripezinha quando na realidade o que ele estava era sendo pressionado pelos seus patronos cidadores a reabrir a economia e permitir que o varejo voltasse a funcionar não é? e com isso ele tentou num certo momento jogar inclusive as polícias militares contra os governadores e naquela fatídica reunião do dia 22 de abril do ministério que é uma reunião absolutamente patética é uma reunião absolutamente constrangedora ele tenha dito com uma certa clareza que ele queria sim armar a população para que ela de certo modo garantisse a liberdade e hoje nós sabemos que o que ele quis era armar a população para que as suas milícias pudessem eventualmente passar por cima da autonomia dos prefeitos e da autonomia dos governadores isso de certo modo foi a constituição foi restabelecida pelo supremo constituindo a sua a sua cumprindo a sua missão porque isso é importante também isso é importante porque há dois dias atrás foi publicado na Nature Human Behavior uma ampla pesquisa feita basicamente por professores da Stanford University e pela New York University mas também com médicos e também com cientistas políticos e juristas do Reino Unido da Holanda da China da Austrália do Canadá e essa pesquisa mostra foi divulgada recentemente inclusive pela FAPESP aqui no Brasil ela mostra claramente que ao analisar a resposta que alguns países deram ao avanço da pandemia os países que mais melhor se saíram os países que mais bem se saíram foram justamente os países que tiveram presidentes da República primeiro capazes de respeitar a autonomia dos dirigentes locais capazes de preservar a autonomia dos governadores ou dos dirigentes regionais estabelecer um grande diálogo entre municípios estados e união no caso dos regimes federativos estabelecer onde não havia regime federativo um grau de articulação entre os dirigentes locais estaduais dentro de uma linha de colaboração com metas claras com não só com vamos dizer com linhas com programáticas claras mas com metas de produtividade claras e com objetivos a serem conquistados num determinado período de tempo e essa pesquisa é uma pesquisa que de certo modo mostra que onde a democracia foi preservada onde houve acordo onde houve diálogo onde houve estadista onde houve responsabilidade nós num determinado momento tivemos mais sucesso do que por exemplo ela cita o Brasil do que ocorreu no Brasil ou mesmo ocorreu nos Estados Unidos justamente dois países em que nós temos estruturas federativas em que os presidentes da república pensaram muito mais na sua reeleição do que na saúde da coletividade do que no interesse público e trombaram com os prefeitos e governadores e ainda recentemente ontem ou anteontem nós vimos que o presidente Trump queria que os governadores interviessem ou que a força nacional interviesse passando por cima das polícias locais e das polícias estaduais dos Estados Unidos caminhando para o fim o que eu quero dizer é que de certo modo nós estamos vivendo num contexto novo mas ao mesmo tempo embora ele seja novo ele tem algo que não é o novo nós vivemos isso em 2008 só que em 2008 então era muito mais localizado dos mercados financeiros hoje não é em 2020 ela transmordou ela opera não mais numa linha apenas de uma crise que é uma crise financeira mas ela opera a partir de uma interconexão de três crises a crise sanitária que é grave e está provocando tragédias civilizatórias dramáticas a crise econômica que vai gerar ou vem gerando desemprego estrutural o empolgimento de famílias etc 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 e a crise política que nós temos em alguns países principalmente Estados Unidos e Brasil nesse momento o que é que nós estamos vendo e de certo modo o que é que pode interessar para nós da ESA para o que pode interessar para nós que somos operadores do direito nós tivemos claramente um processo de desnacionalização da economia de desestatização da política de desenlaçamento entre Estado e sociedade um processo de policentrismo decisório um processo de novas formas de atuação transterritorial dos organismos multilaterais nos últimos 20 anos essas três crises a de pandemia portanto a de saúde pública a econômica decorrente desta em alguns locais a crise política no caso dos Estados Unidos pelo seu peso a crise política atravessa a organização mundial de saúde isso tem consequências de natureza mundial o que nós estamos percebendo é que essas vamos dizer trilhos por onde a economia globalizada vinha caminhando esses trilhos estão de alguma maneira afetados por esses problemas que eu mencionei ou seja os trilhos que eu mencionei são desnacionalização da decisão econômica desestatização da política desenlaçamento entre Estado e sociedade novas formas de atuação transterritorial dos organismos multilaterais e policentrismo decisório o que é que nós estamos percebendo nós estamos percebendo que os organismos multilaterais estão assustados e os Estados voltaram a intervir e agir isso significa que em um certo sentido os Estados voltaram ao regular voltaram a assumir políticas anticíclicas e voltaram a assumir uma postura intervencionista ou uma postura mais regulatória isso vai ter um impacto que é a mudança no padrão de governança da sociedade mundial quando nós olhamos depois da crise do petróleo o avanço dos organismos multilaterais a distribuição da produção normativa tudo que era moeda vai para o fundo monetário o que é desenvolvimento vai para o CDE o que é financiamento da produção vai para o Banco Mundial o que é saúde vai para o organismo para a Organização Mundial da Saúde o que é comércio vai para a OMC tudo isso de certo modo garantiu um padrão de governabilidade eficiente e estável mas as condições de funcionamento desse padrão estão mudando exigem um novo padrão e esse padrão a meu ver será um padrão de governança que sairá desta crise com mais presença dos Estados isso não significa que os organismos multilaterais devam se esvaziar se eu truque perder a reeleição isso vai ficar claro eles vão voltar a atuar com uma certa força mas eles não terão a força que tiveram no passado os Estados nacionais vão ter de recuperar a ideia de planejamento vão ter de recuperar a ideia de interesse público vão ter de recuperar a ideia de planejamento planificação isto é quais as metas qual é o projeto de poder que um país tem quais os setores econômicos em que ele pode se desenvolver quais as estratégias a serem adotadas quais as metas quais os objetivos de curto e médio prazo ou seja isso significa uma expansão de direito administrativo isso significa uma expansão do direito tributário isso explicita a necessidade de uma nova ordem constitucional ou seja na área do direito administrativo na área do direito constitucional na área do direito comercial na área do direito tributário na área do direito público de modo geral mas também na área do direito civil porque nós vamos ter aí uma onda está nos jornais de ontem está nos jornais de hoje não é? essas políticas políticas de isolamento social estão deflagrando um processo uma onda uma avalanche de recuperações judiciais tudo isso num certo sentido vai sobrecarregar o judiciário o judiciário está apavorado há um caso que eu transformei numa nota que eu escrevi para o Cidadão recentemente que era o caso da Light a Light entrou com o processo do Supremo Tribunal Federal contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro havia tomado uma decisão dizendo que o pequeno comerciante do Rio de Janeiro e a família pobre do Rio de Janeiro não podia ter a sua luz cortada mesmo que estivesse inadimplente não é? e isto era com base no pedido de força maior a Light conseguiu derrubar no Supremo dizendo que o princípio de força maior aplicado entre a sua clientela levava a insolvência dela a Light no mesmo dia em que a Light derruba no Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que garantia a continuidade da oferta de energia a pequeno comércio inadimplente a famílias inadimplentes a própria Light vai ao mesmo Supremo Tribunal Federal e noticia desculpem ela com base no processo também do Supremo mas ela também notifica a produtora de energia da qual ela comprava para distribuir essa energia no Rio de Janeiro que pelo princípio de força maior ela não pagaria as suas dívidas com a geradora quer dizer o mesmo argumento foi utilizado com um viés negativo e com um viés político numa cadeia produtiva por uma empresa intermediária isso fez com que os especialistas em economia e as pessoas com uma formação judicial sensível à economia percebessem que nós vamos ter aí nas quebradeiras nos elos intermediários das quebradeiras dessas empresas vamos dizer de médio porte ou mesmo de grande porte ou de pequeno porte nós corremos o risco de ter uma quebradeira em cadeias produtivas nacionais e até o judiciário com diferentes 16 mil juízes interpretando como bem entender o princípio de força maior os recursos que nós tivemos para a segunda instância da terceira instância e depois o Supremo todo o processo de pacificação do entendimento do que é o princípio de força maior isso demanda tempo isso demanda recurso judicial todo esse processo é lento e a economia brasileira não sobrevive a isso portanto nós vamos ter também a necessidade de rediscutir as concessões de serviços públicos mas também nós vamos ter a necessidade de rediscutir determinados contratos entre assinados entre cidadãos e empresas entre empresas com empresas entre cidadãos com cidadãos não por acaso recentemente lendo o material que vem da Europa nós estamos percebendo também que há necessidade de se mexer no direito civil no capítulo das obrigações e no direito de defesa do consumidor isso significa portanto para terminar que no momento em que nós estamos vivendo eu tenho uma limitação grande que é a incapacidade que a teoria do direito e a teoria do estado tem de lidar com essa situação com essa crise que a pandemia nos gerou por quê? porque o direito tradicional o estado tradicional foram feitos para tempos normais e para tempos de fronteira tempos de territórios delimitados a partir do conceito de soberania nós estamos vivendo em tempos anormais e temos um mundo que se globalizou essa globalização entrou em crise a concentração principalmente nas ditaduras asiáticas de produtos de baixo custo tecnologia leve e de grande escala acabou gerando quebrando cadeias globais de valores cadeias globais de produção isso exige que os estados voltem a intervir por um lado e isso exige que as grandes empresas mundiais comecem a criar novas plantas industriais em áreas ocidentais onde elas possam não ter a oferta monopolizada por países asiáticos que quando entram numa crise não conseguem exportar tudo isso vai como eu disse exigir novas reflexões jurídicas e nessas reflexões jurídicas nós vamos perceber claramente o papel da ESA nós vamos perceber o papel das escolas de magistratura nós vamos perceber o papel das escolas do Ministério Público são escolas como é o caso da ESA como é o caso da Escola de Magistratura do Trabalho ou Magistratura da Justiça Federal da Estadual ou do Ministério Público Federal Estadual são escolas de reciclagem são escolas não de formação como é uma graduação mas são escolas que de certo modo nos reatualizam nos posicionam é como se eu tivesse tido uma excelente formação jurídica eu tenho um carro tipo Volvo tipo Mercedes todos nós temos vocês tiveram eu tive todos nós tivemos boas faculdades de direito mas em alguns momentos mesmo que a gente tenha um Volvo eu tenho de parar num posto de gasolina e reabastecê-lo mesmo que eu tenha uma Mercedes eu tenho de parar num posto de gasolina e de reabastecer nesse momento o sentido metafórico do reabastecimento significa tentar entender para onde o mundo se caminha e que tipos de desafio ele traz para as operações jurídicas porque o direito vai mudar o direito vai ter de mudar e se a teoria do direito e a teoria do Estado elas próprias não mudarem no devido tempo essas mudanças serão feitas e fora para dentro do direito ou seja não serão mudanças pensadas pelos advogados não serão mudanças pensadas por juízes não serão mudanças pensadas por defensores públicos por operadores públicos por professores de direito como eu mas poderão ser pensadas por economistas por antropólogos por historiadores por cientistas sociais cientistas políticos e coisas do negro o que eu quero dizer é que neste momento nós estamos nos tornando chegando a uma situação limite nós estamos nos tornando muito próximos de uma situação limite se nós quisermos continuar no mercado de trabalho como profissionais de direito nós temos que tentar entender sistemicamente o que é que está acontecendo que tipo de resposta os Estados vão oferecer que tipo de resposta as empresas mundiais vão oferecer porque qualquer que sejam essas respostas elas vão exigir uma reformulação do direito administrativo uma reformulação do direito civil no capítulo das obrigações uma reformulação do direito econômico uma reformulação do direito comercial uma reformulação do direito tributário e isso é por onde digamos assim os nichos de mercado de trabalho tendem a crescer com isso eu termino eu tinha me proposto a falar entre 50 minutos uma hora mantive o meu compromisso agradeço o convite que me foi formulado pelo professor Adriano e pelo doutor Jorge espero que vocês tenham de alguma maneira eu tenha sido claro eu tenha sido didático ao tentar fazer uma leitura que abre caminho para uma série de discussões que a ESA vai começar a ativar a partir de agora eu queria agradecer a todos vocês e agradecer principalmente ao Jorge e agradecer ao Adriano o convite por essa oportunidade muito obrigado o professor Faria somos nós quem de fato devemos agradecer a sua contribuição a sua participação riquíssima aqui e gostaria de convidar a todos que acompanham essa belíssima aula do professor Faria a continuar acompanhando essa nossa nova iniciativa essa nova iniciativa da ESA que é trazer aqui compartilhar com os nossos alunos compartilhar com aqueles que acompanham o nosso canal no YouTube o pensamento desses grandes nomes do direito muito obrigado a todos pela audiência